Olá coleguinhas, tudo bom com vocês? Dani Mickey Gamer na área. Estou aqui para divulgar o sorteio de uma DLC de pintura. É isso mesmo, a gente prometeu que quando o nosso canal no YouTube, com o boi das coleguinhas, completasse 100 inscritos, a gente faria o sorteio de uma DLC de pintura de país a escolher pelo ganhador. Então esse dia chegou, uhul, a gente conseguiu bater essa marca nessa semana. E aí a gente está fazendo o sorteio da DLC. A gente criou aqui algumas regrinhas para que vocês possam participar. Então a gente está pedindo para participar de uma viagem no comboio das coleguinhas entre os dias 10 e 14, seria então entre amanhã, quarta-feira até domingo, e mandar uma mensagem para mim na Steam informando que tem interesse em participar do sorteio. Por quê? A gente tem várias pessoas que entram aleatoriamente no comboio, só porque viu lá aberto, entrou, jogou e beleza. Mas o nosso objetivo é reconhecer o pessoal que está jogando com a gente todo dia, ou que mesmo que de vez em quando, mas que entra lá, acompanha, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Instagram, comenta lá nos posts que a gente faz. Então, com esse objetivo a gente está restringindo a participação das pessoas. Então assim, a gente vai fazer uma live no YouTube na segunda-feira, dia 15, às oito e meia da noite, para divulgar o resultado. E aí só mostrando para vocês, tem uma série de DLCs de pintura de país. Então, por exemplo, dos Estados Unidos, tem umas que são bem legais, por exemplo, da Alemanha, bem bacana, da Itália. Então tem várias DLCs de pintura, e aí o ganhador vai poder escolher uma. Então é isso, galera. Eu espero vocês lá, no sorteio. Torçam para que vocês ganhem, e a gente possa rodar junto com pintura nova. Valeu, pessoal. Até! Tchau, tchau.